A procissão anuncia a derrubada dos mastros, o ritual religioso, a ladainha, um canto ao deus Tupã. Depois, dois homens sobem nos mastros e jogam as frutas que estavam lá desde o início da festa do Sairé. Em seguida, os novos juízes recebem as bandeiras do Sairé e são consagrados no ritual tradicional do povo Borari. Eles serão os juízes do próximo Sairé. A derrubada começa. Há golpes de machado, a juíza e o juiz tentam derrubar os mastros. E mais uma vez, as mulheres saem na frente. A juíza consegue derrubar primeiro e então a festa. Os mastros são levados em procissão, um ritual que sobrevive há exatos 300 anos. Os homens carregam, as mulheres também. A procissão segue. Depois, no barracão, a festa do Makukauá e Quebra Macaxeira. Os participantes visitam as barracas da praça, onde recebem doações para a festa da Secuiara. Tradição que reúne a população para beber o tarubá. É costume do povo da vila. Uma grande fila para tomar o tarubá. Uma bebida indígena servida hoje aqui no encerramento da festa do Sairé. E claro, eu também vou provar um pouco do tarubá. Enquanto isso, os postos... Nesse momento, a gente só agradece a todo mundo que participou, ajudou a fazer a festa. O Tarubá do Chão vai se preparar, se Deus quiser, para a festa de 2010. E com certeza vai fazer uma grande festa. E com certeza vai fazer uma festa.